Pratique seu inglês todos os dias! Practice your English every day! VPFI! Lesson 53 É, VPFI-er! Vamos começar mais um dia de Practice your English every day! Lesson 53 Essa lição aqui, cara, é uma das minhas favoritas dessa temporada. Não, quer saber? É a minha favorita dessa temporada que não tem pra ninguém, sabe? Porque é o primeiro contato que você vai ter com o passado da língua inglesa, cara. Então, imagina que o seu inglês tava legal até agora. Você fala, pô, pratiquei bastante, tô jogando no aplicativo, tô com a minha coleção de PDFs, porque se você já solicitou pra mim, hoje você tem 9 PDFs que você já deve ter impresso, realizado exercícios e tudo mais, não é? Se não me chamou, você tá perdendo tempo, tá? Anota meu WhatsApp aí, 16997522487, beleza? E solicita, pô! Tem um aplicativo que eu fiz com todo o carinho do mundo pra você se beneficiar e melhorar ainda mais o seu inglês. E também os materiais com exercícios PDF. Então, sem mais delongas, bora começar. Essa temporada aqui, eu acho que foi a que eu mais te convidei a me chamar, né? Eu vou parar de te convidar, porque se você não quiser me chamar, você não me chama. É isso. Aí você pode consumir isso aqui só de forma passiva também, que eu garanto que dá resultado. Mas, vamos lá. Vamos começar já diretão. Aqui, a gente, como eu disse, a gente vai trabalhar com o passado da língua inglesa. Pra ser mais específico, o verbo to be no passado, que pode ser was ou então were. E eu pretendo cortar isso daqui minimamente. Então, se eu errar, se eu espirrar, se eu tossir, se houverem ovnis caindo aqui no terreno, eu não vou cortar. Eu vou deixar direto, tá bom? Então, vamos, né? Eu tenho um desafio. Antes de começar, eu quero fazer um desafio com você. Já que você não quer me chamar no Instagram, no WhatsApp, talvez você considere isso uma coisa muito intimista e tals. É um desafio legal. Marca a gente no seu Instagram e fala que você tá fazendo um curso de listening, que é o nosso. Aí sim eu vou repostar você no Instagram e a gente vai fortalecer ainda mais a nossa amizade aqui. Fechou, VPFIR? O nosso Instagram é arroba você pode falar inglês ou então arroba VPFI forever, ok? Bom, agora sim, vamos lá. Esse resultado foi bom. This result was good. Esse resultado foi ruim. This result was bad. Esse resultado foi incrível. This result was awesome. Ele foi o vencedor do campeonato. He was the championship winner. Ela foi a vencedora do campeonato. She was the championship winner. Você foi o vencedor do campeonato. You were the championship winner. Cara, eu tava tudo quietinho até agora. Você acredita que já passou dois tratores aqui e começou o cachorro do vizinho, a Latif, filha da mãe? Oh meu Deus, eles parecem que sabem. Olha lá, o cara começou a gravar podcast. Vamos fazer barulho, vamos fazer arruaça. Deve ser desse jeito que eles pensam, tá? O churrasco estava delicioso. The barbecue was delicious. O piquenique estava delicioso. The picnic was delicious. O frango estava delicioso. The chicken was delicious. Aquele filme era fantástico. Eu quero assistir de novo. That movie was fantastic. I want to watch it again. Agora troca aqui, ó. Aquela peça de teatro foi fantástica. Eu quero assisti-la de novo. Você não sabe como fala peça de teatro, né? Vou te ensinar. Anota aí. Você conhece o verbo play, que é jogar, tocar, brincar e tal? Ele, como substantivo, pode significar peça de teatro. Então a frase vai ficar assim, ó. That play was fantastic. I want to watch it again. Aquele desenho animado era fantástico. Eu quero assisti-lo de novo. That cartoon was fantastic. I want to watch it again. Você viu que no pack o fantástico tá como awesome, mas também pode ser fantastic. Por isso que eu usei os dois aqui pra você expandir ainda mais seu vocabulário, tá? Por que eles estão sonolentos hoje? Why are they lazy today? Oh, sonolento não é lazy. Uh, doidinho. Pera aí, pera aí. Why are they sleepy today? Agora sim. Ah, ó o que vem na próxima. Por que eles estão preguiçosos hoje? Por que eles estão cansados hoje? Why are they tired today? Meu dia foi terrível. My day was awful. Meu dia foi divertido. My day was fun. Meu dia foi chato. My day was boring. Nós estávamos na praia no último fim de semana. Eu estava na praia no último fim de semana. I was on the beat last weekend. Ela estava na praia no último fim de semana. She was on the beat last weekend. Você estava doente. Você tem que ir ao médico. You were sick. You have to go to the doctor. Ela estava doente. Ela tem que ir ao médico. She was sick. She has to go to the doctor. Ele estava doente. Ele tem que ir ao médico. He was sick. He has to go to the doctor. Eu estava naquele churrasco ontem. I was at that barbecue yesterday. Nós estávamos naquele churrasco ontem. We were at that barbecue yesterday. Ela estava naquele churrasco ontem. Ela estava naquele churrasco ontem. She was at that barbecue yesterday. Isso é repugnante. This is gross. Ah, mas espera aí que gross é tipo... É outro esquema aqui. Vou usar o que a gente aprendeu nessa aula que é o nasty. Então vai de novo, ó. This is nasty. Isso é terrível. This is awful. Isso é incrível. This is awesome. Você estava muito bonito ontem. You were very handsome yesterday. Ele estava muito bonito ontem. He was very handsome yesterday. Eles estavam muito bonitos ontem. They were very handsome yesterday. Eu estou sonolento. Preciso ir para a cama agora. I am sleepy. I need to go to the doctor now. Oh, que doctor, mano. Que doctor. I'm sleepy. I need to go to bed now. Ela está sonolenta. Ela precisa ir para a cama agora. She's sleepy. She needs to go to bed now. Ele está sonolento. Ele precisa ir para a cama agora. He's sleepy. He needs to go to bed now. Eu estou com fome. Eu preciso almoçar agora. I'm hungry. I need to have lunch now. Eu estou com fome. Eu preciso jantar agora. I'm hungry. I need to have dinner now. Eu estou com fome. Eu preciso tomar café da manhã agora. I'm hungry. I need to have breakfast now. Eu estou com sede. Eu preciso comprar água. I'm thirsty. I need to buy water. Ela está com sede. Ela precisa comprar água. She's thirsty. She needs to buy water. Ele está com sede. Ele precisa comprar água. Eu estava com muita fome. Eu estava com muita fome. I was very hungry. Ela estava com muita fome. She was very hungry. Eles estavam com muita fome. They were very hungry. Que bagunça! Limpa o quarto agora. Que bagunça! Limpa a cozinha agora. Que bagunça! Limpa a sala de estar agora. Que bagunça! Que bagunça! Limpa a sala de estar agora. Eu preciso comprar uma câmera nova para o meu computador. Eu preciso comprar um mouse novo para o meu computador. Eu preciso comprar um teclado novo para o meu computador. Eu preciso comprar um teclado novo para o meu computador. A comida estava deliciosa. The food was delicious. A torta estava deliciosa. The pie was delicious. O bolo estava delicioso. The cake was delicious. Eu estava cansado ontem à noite. I was tired last night. Eu estava com preguiça ontem à noite. I was lazy last night. Eu estava sonolento a noite passada. I was sleepy last night. Eles estavam felizes no show de rock. They were happy in the rock concert. Ela estava feliz no show de rock. She was happy in the rock concert. Ele estava feliz no show de rock. He was happy in the rock concert. Foi uma festa fantástica. It was an awesome party. Foi um concerto fantástico. It was an awesome concert. Foi uma peça de teatro fantástica. It was an awesome play. A professora estava engraçada na aula ontem. The teacher was funny in the class today. A professora estava brava na sala ontem. The teacher was angry in the class today. A professora estava maluca na aula ontem. The teacher was mad in the class yesterday. Ele não foi o vencedor do jogo. He wasn't the game winner. Eu não fui o vencedor do jogo. I wasn't the game winner. Ela não foi a vencedora do jogo. She wasn't the game winner. O novo gibi não era interessante. The new comic book wasn't interesting. O livro novo não era interessante. The new book wasn't interesting. O artigo novo não era interessante. The new article wasn't interesting. Episode's over. Então, acabou o episódio 53. Muito em breve eu volto pra gravar o 54. e encerrar a temporada 9. Tá bom, VPF Fire? Então, é isso. Bye, bye! Esse é o curso de listening Practice Your English Every Day. Ele possui material didático em PDF e aplicativo de memorização das palavras e frases gravadas aqui nesse podcast. Caso você queira conhecer o curso completo, basta acessar www.vpfiforever.com.br Ou então, me chama aí no WhatsApp 16 99752 2487 A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto, mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do. Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp. VPF Fire!